Olá, muito boa tarde pra você, começando o Globo Esporte, você vai ver que o Fogão passeou de moto pelo Maranhão e avançou na Copa do Brasil, daqui a pouco vou mostrar a reportagem desse jogo pra você. Mas antes, vou falar do Maurício de Souza, mas não é aquele criador da queridíssima Turma da Mônica, não. Muito bem, cebolinha. Aqui não tem nenhum cebolinha. Mas toda vez que fala o Maurício de Souza, tem alguma piada com o cartulista, né? Bate aqui no meu queixinho, bote. O Maurício de Souza do Flamengo não é o Maurício de Souza da Turma da Mônica, mas vai desenhando aos poucos o caminho dele no clube. Na base, foi técnico campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Brasileiro Sub-20. No profissional, de novo comanda a equipe nesse início de temporada. Assim como aconteceu em 2020, quando até ganhou elogios do antigo treinador Jorge Jesus. Não vejo isso como uma última oportunidade onde tivesse que mostrar tudo que eu sei. Tento tratar com a maior tranquilidade possível. Pode não ser a grande chance da carreira, mas sim é um passo importante na busca pelo sonho. Estou cada vez mais me preparando para um momento chegar na minha vida e eu poder assumir uma equipe profissional. Porém, eu entendo muito bem que eu sou o treinador do Sub-20 do Flamengo. Estou aqui de maneira transitória, ajudando ao clube, ajudando, passando informações. E essa transição entre o trabalho de Maurício Souza e o de Rogério Sene já começou. Sene voltou antes das férias e está acompanhando de perto o time, que continua sendo comandado por Maurício até domingo. Até lá, o objetivo não é passar grandes relatórios, e sim trocar ideia mesmo. Para os jogadores do Sub-20, que estão disputando o Campeonato Carioca entre os profissionais, o recado é direto. Um dos conselhos que a gente dá é que a gente realmente tem ambição. E apesar do Flamengo ter um elenco muito forte, um profissional muito forte, são os jogadores do Flamengo. A gente não pode atropelar, atravessar nenhum momento, porém, são os jogadores que querem um espaço. Quem aproveita a chance, deixa a porta aberta para novas oportunidades. É assim com os jovens da base e com o professor também. Férias em família com direito a passeios? A cavalo? De barco? Só que o uruguaio Michel Araújo pediu para voltar a trabalhar antes do programado. Eu pedi para jogar o Carioca, já queria jogar contra o português. Meu filho voltou na escola e não dava para fazer uma viagem ou para sair muitos dias também. Então, para ficar em casa ou jogar, prefiro sempre jogar. Michel é um dos oito atletas do elenco principal, que se reapresentaram após as derrotas do Fluminense com o time Sub-23 nos dois primeiros jogos do Carioca. Esses jogadores já estão à disposição do técnico Roger Machado para o Fla-Flu de domingo. Ser escalado para a entrevista coletiva em semana de clássico é um indicativo de que o jogador será titular. Só que no caso do Michel Araújo, se a titularidade se confirmar, a pergunta é em que posição ele vai jogar? Em pouco mais de um ano no clube, o uruguaio já atuou mais recuado no meio, mais à frente como um armador, pelos dois lados do campo e até como centroavante, num jogo da Copa Sul-Americana. Não foram muitas posições, mas sempre dando o melhor para o time. Uma posição que eu sempre falo é jogando de meia ou jogando de ponta aberta pela direita. Eu me sinto muito, muito como. Seja qual for a posição, no domingo ele pode ter mais uma chance de repetir lances como esse que não saem da cabeça dos tricolores. Michel Araújo para o Fluminense! O Grêmio estreou na pré-Libertadores com goleada. Está muito perto da fase de grupos agora. O jogo foi contra o Ayacucho, do Peru. Quem fez o primeiro gol foi o zagueirão David Braz. Lembra dele? Jogou no Flamengo, ela explicou o pezão 44, lá 1x0 o Grêmio. Depois o Ferreira ou Ferreirinha passa pelo goleiro, toca bonito, 2x0 o Grêmio. Aí Diego Souza de pênalti. Depois Diego Souza de novo, 4x0. Aí o Quina fez o gol do Ayacucho. Mas o Guilherme Azevedo ainda vai fazer mais um para o Grêmio. Depois o Diego Souza sai driblando, trombando todo mundo ali. E faz 6x1 para o Grêmio. O jogo de volta já na semana que vem. Depois do intervalo, a estreia do Botafogo na Copa do Brasil com goleada. Bom, e essa agora em Querem Mudar o Nome Oficial do Estádio Mais Famoso do Brasil. Maracanã. O apelido sempre chamou mais atenção do que o nome próprio escrito em letras garrafais na fachada. Mário Filho. Agora ele pode mudar para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. O projeto é de autoria do presidente da Alerja, André Siciliano do PT, e outros 5 deputados. Entre eles, o ex-jogador Bebeto. Foi aprovado por 65 votos a 5. Nada mais justo de fazer uma homenagem ao Pelé em vida do que dar o nome do maior estádio do mundo, o nome do Rei Pelé. Votamos contra a iniciativa de mudança no nome do Maracanã porque reconhecemos o bairro e também reconhecemos a história de luta do Mário Filho para resguardar e popularizar o acesso ao futebol. Quando ele nasceu, em 1950, foi batizado de Estádio Municipal. Foi chamado assim até 1966, quando o nome mudou para Estádio Mário Filho. E a escolha não foi por acaso. Não existiria Maracanã onde é e como é sem Mário Filho. Mário Filho foi um dos pioneiros do jornalismo esportivo brasileiro. Fanático torcedor do Flamengo, era irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues. Criou, por exemplo, a expressão Fla-Flu e entrou de cabeça na campanha pela construção de um palco à altura da Copa de 50 no bairro onde fica. Venceu a ideia dele e lá, anos depois, Pelé estreou pela seleção aos 16 anos e se despediu dela aos 30 em 71. Sem falar em outros tantos jogos com o Santos, inclusive finais de Libertadores e Mundial. E o milésimo gol foi o mais famoso dos 60 que o rei do futebol marcou no estádio. Para compensar, Mário Filho se tornaria o nome de todo o complexo esportivo. A mudança pode ser vetada ou não pelo governador em exercício Cláudio Castro. O Rio de Janeiro tem muito mais coisas para se preocupar do que isso. Pandemia. Se eles quiserem fazer isso, que fazem? Que raga uma história. Juazeirense e Esporte estrearam na Copa do Brasil. Aos 20 do segundo tempo, Dedé fez 3x2 para Juazeirense, que se classificava com a vitória. Aí, o jogo foi interrompido algumas vezes. Ih, rapaz. Olha só. Começou a funcionar ali o sistema de irrigação. Lateral para a cobrança do Leão. E o Patrick esperando a bola, né? Cadê a bola? Não tem bola. Sumiram ali as bolas. O sistema de irrigação já está molhando o campo de novo. Aos 50 minutos, com mais 6 para a bola rolar, mais interrupção. E o árbitro está parando o jogo. Pelo jeito, o problema com a iluminação está pegando a bola ali. A maior parte dos refletores está apagada. Depois de 25 minutos, o jogo voltou. Mas aí parou de novo. E depois de 1h15, quando o Esporte se recusou a voltar, reclamando que a iluminação ainda não estava boa, o jogo terminou. Agora, ele encerrou o jogo. Faz o sinal para lá, encerrou, encerrou, encerrou e vai embora, levando a bola. Uma coisa absurda. Uma coisa que a gente não via há mais de 30, 40 anos. Isso não é futebol. Isso é uma apelação. Como é que pode o Juazeirense usar esse tipo de expediente para poder ganhar o jogo? Com energia ou sem energia, nós vamos ganhar do Esporte. Não adianta o Esporte querer apelar. Não tem apelação aqui. Vitória da Juazeirense. O Juazeirense, 3 a 2. Mas o Esporte disse que vai solicitar uma perícia da CBF no estádio para investigar o que de fato aconteceu. Messi e Cristiano Ronaldo. Juntos, eles têm nove títulos de Liga dos Campeões. O português é o maior artilheiro da competição. 134 gols. O argentino, o segundo, 120 gols. Mas pela primeira vez em 13 edições, não teremos nem Cristiano Ronaldo nem Messi nas quartas de final da Champions. A Juventus do CR7 foi eliminada terça e ontem o Barcelona do Messi não conseguiu se classificar depois da derrota de 4 a 1 para o Paris Saint-Germain no jogo de ida. E ainda viu o PSG sair na frente na partida de volta com o Mbappé de pênalti. Já o Messi empatou com esse chute de longe e perdeu o pênalti. 1 a 1, insuficiente, Barcelona eliminado da Liga dos Campeões. Quem avançou tranquilão foi o Liverpool, do Salah e do Mané. 2 a 0 de novo para cima do Leipzig. E hoje tem quartas de final da Superliga ao vivo no Sport TV 2. Minas e Blumenau pela masculina às 4h30 e na sequência, Sesi Bauru e Sesc Flamengo pela feminina. Quase 11 anos trabalhando lado a lado. Amigos de longa data, agora separados por uma rede de vôlei. Os técnicos Bernardinho do Flamengo e Rubinho do Bauru colecionam títulos juntos na seleção brasileira masculina. Rubinho era auxiliar do Bernardinho na conquista da medalha olímpica de ouro da Rio 2016 e nas pratas de Londres 2012 e Pequim 2008. Acho que o Bernardo tem uma qualidade que eu sempre falo, que eu acho que é a mais importante. Ele realmente consegue tirar o que as pessoas têm de melhor. Juntos, eles também foram tetracampeões da Liga Mundial. E a troca de elogios é como uma bola de vôlei. Passa de um lado para o outro. Tem uma capacidade de ler o jogo, uma capacidade de montar taticamente uma equipe como poucos no mundo. As equipes já se enfrentaram três vezes na temporada. Duas na Superliga e uma na Copa Brasil. Com três vitórias do Bauru. Agora, os próximos jogos valem a permanência de um dos times na Superliga. É o início da fase mais emocionante da competição, os play-offs. A expectativa é de que este seja o duelo mais equilibrado das quartas de final. Isso porque na fase de classificação, o Bauru ficou em quarto e o Flamengo em quinto lugar. A primeira partida é hoje, na casa do time paulista. O confronto será em melhor de três, ou seja, quem ganhar dois jogos avança às semifinais. Não tem mais como, sei lá, fazer o melhor contra um time que é muito bom, muito forte individualmente. Eu espero dificuldades. Eu diria que a gente está num bom momento, a gente tem crescido. Espero que a gente consiga aqui na equipe, atleta, CT, a gente consiga crescer mais ao longo dessa fase para justamente ir passando as fases e buscar aí tanto a vaga de semifinal, quem sabe uma vaga de final, mas isso é passo a passo. É hora daquele friozinho na barriga. Os jogos decisivos vão começar. Olá, muito boa tarde a todos. Uma grande ajuda para que as Olimpíadas de Tóquio aconteçam pode vir da China. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, declarou hoje que os dirigentes do Comitê Chinês ofereceram vacinas produzidas no país para atletas olímpicos e paralímpicos que vão participar dos Jogos de Verão em Tóquio e para os de inverno ano que vem em Pequim. O COI se ofereceu para pagar pelas doses dos atletas e também doses adicionais para as populações de países que aceitarem essa oferta. Barr insistiu que a vacina não será obrigatória para os participantes e que não está sendo pedida prioridade nas filas. A presidente do Comitê Local, Seiko Hashimoto, afirmou também que a decisão sobre a presença de torcedores vindos do exterior não foi tomada ainda. Mas é cada vez mais forte por aqui a sensação de que só residentes no Japão poderão assistir às competições. Olimpíada de Tóquio, despertando o melhor de nós. É, e o governo de São Paulo já informou à federação que o campeonato paulista vai ser paralisado. Informações com Edgar Alencar. Oi, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. No início da tarde dessa quinta-feira, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou que o estado vai entrar numa fase emergencial do chamado Plano São Paulo, com restrição a vários serviços, inclusive serviços essenciais. E isso também chega aos campeonatos esportivos, que estão suspensos. No caso específico do campeonato paulista, deve ser paralisado entre os dias 15 e 30 de março. A rodada do meio de semana, portanto, do fim de semana, portanto, mantida. Mas a partir do dia 15, então, campeonato suspenso. Ficam faltando detalhes de como é que os clubes vão fazer com os seus CTs. Também uma articulação com as competições nacionais e internacionais, na Copa do Brasil e Libertadores. Vai ter uma reunião hoje à tarde entre os clubes de São Paulo e a Federação Paulista, justamente para discutir essa questão. Mas campeonato paulista, portanto, paralisado, nos próximos dia 15 até o dia 30 de março, Escobar. Olha, Edgar, a Copa do Brasil está rolando e o Botafogo estreou bem demais nela. Ficou de falta. Cedo Cássio na bola de direita, bolaço! Gol de pênalti. Matheus Babi na cobrança de pênalti. Tivemos combinação pelo lado com cruzamento rápido. Uma variação que deixa a gente contente, satisfeito. Está evoluindo, a gente está ocupando espaço. Você reparou aí na voz narrando os gols? Pois é, foi a estreia da Renata. E essa camisa aqui do Glorioso, vou mostrar para vocês. E olha que legal aqui atrás, ó. O meu nome com o número 1. E do jeito que o Botafoguense é supersticioso, já estão querendo a Renata em todos os jogos, hein? Virou chocolate no Maranhão 5. E esse chocolate começou cedo. O segundo veio depois que o Babi foi derrubado dentro da área. Ele mesmo foi para a bola e fez 2 a 0 o Botafogo. Colocou a bola no fundo da rede, ampliando o placar em São Luís no Maranhão. E o quinto foi de voleio, Matheus Frizo. Estreia dele e já fazendo gol bonito, hein? Classificação para dar moral, sim. E a torcida do Botafogo vai gostar se a Renata narrar de novo. Gol do Botafogo!